Marcelo tem 44 anos de idade, é formado em filosofia e administração de empresas e está desempregado há 60 dias. Que função ele gostaria de desempenhar? Filósofo e administrador de empresas, Marcelo. Afinal de contas, qual das duas vagas serve para você? Atualmente é que apareceu. Flávia é coordenadora de recrutamento e seleção de uma empresa de Uberlândia. Está acostumada a reações assim como a do Marcelo. Mas será correto? Na verdade não serve qualquer coisa. Vamos trabalhar o que ele tem de melhor. Vamos descobrir na entrevista qual é o seu talento, o que ele pode oferecer de melhor. O que o melhor o Marcelo pode oferecer para nós? Uma empresa de recrutamento humano de São Paulo realizou o levantamento com 6.605 jovens e fez a seguinte pergunta. Qual a sua maior dificuldade ao procurar por uma vaga de trabalho? 27% responderam temer a dinâmica em grupo. 26% responderam temer a entrevista. E 26% por temer a redação. Estar preparado para a entrevista faz a diferença. E é isso que demonstra a auxiliar administrativa Adila Ribeiro, que está fora do mercado de trabalho há 11 meses. Está segura quanto à entrevista? Estou, estou bem tranquila, bem segura sim. Dicas simples podem ajudar e muito o candidato, como não mentir na hora de preparar o currículo. Ninguém faz tudo. Você faz uma coisa com qualidade. Então nós vamos descobrir também qual é esse fazer com qualidade dele. A gente vai orientar com certeza. E atenção, o corpo também fala e denuncia o candidato. Ele mostra total segurança no currículo, uma vasta experiência e na hora de se posicionar ele é tímido. Ele não se posiciona, ele demonstra uma insegurança muito grande que faz com que nós repensemos o currículo. Então, vamos lá.